E aí galera, beleza? Juliano aqui pra mais um vídeo com vocês e hoje nós estamos aqui de novo aí ó com a fanzona Zero Bala, meu parceiro Fabiano aí ó, quem não conhece o canal dele já se inscreve lá que agora ele comprou essa moto aqui e vai ter muito vídeo dela lá no canal dele, beleza? Então já se inscreve e eu trouxe ele aqui pra ele dar uma volta na moto porque ele ainda não tem carteira ele tá fazendo a carteira dele né, ele tem só pra carro e ele quer dar uma treinadinha com a moto e tal pra pegar mais o jeito dela e olha só, ó o painelzinho dela, o painelzinho ó, tá com 24km agora tá zero ainda, sem placa, sem nada e agora a gente vai voltar pra casa eu vou ir levando a moto, ele vai na garupa da moto aqui, bichinha passando medo agora vamos ligar ela aqui ó tá passando medo agora né cara, eu acho que a pior coisa é você andar na garupa mano, tipo porque você pilotando aqui você tá com o controle da situação, agora na garupa você fica com um cagaço da porra eu quando ando na garupa das motos eu fico com muito medo tá gravando? tá gravando quando eu vou de garupa mano, eu fico com muito medo eu não tenho muito medo de moto não, mas quando eu vou na garupa, você é louco pronto? marcha pai vou meter marcha então agora, acelerar a phaser zona, ou o phaser zona, a fanzona partiu pra casa agora a bichinha é top hein, 160 mano, é muito da hora é uma moto bonita boa econômica e ela anda bem hein é uma motinha que anda muito bem ué, entrou no neutro a acelerada de janela aqui e cara, o bom que tá sem placa e agora não tem radar né filho não tem radar que pega nós o Fabiano tá gravando aqui atrás também a garupa dela e vai sair vídeo lá no canal dele bora tá com a marcha né bora tá com a marcha né aqui tem uns radarzinhos mas como não tem placa então a gente pode acelerar a braba acelerar um pouquinho por enquanto não tem trânsito assim ó aí não tem como passar vamos ver se tá gravando aqui e é top ainda sem placa hein com a motinha zero ah vamos pegar por aqui velho que esse cara tá sacanagem com nós é ó se inscreve no canal Fabiano também lá galera tá aqui na descrição eu tô escutando ele gravando o vídeo ali ó vai abrir aqui o sinal já fechou ali e vai abrir aqui já nós tá com a marcha vamos acelerar tudo aqui é louco vamos ver se ela tá potente ela tava meio amarradinha ainda por causa do motor né que é zero quilômetro o motor dela é zero tem que dar uma maciada ainda quando a moto tiver com uma quilometragem a mais aí ela vai soltar um pouco mais mas é uma motinha que anda muito bem mesmo assim originalzinha é com o motor sem amaciar ela já vai muito bem ela anda mais que a minha fã né minha 125 que eu tenho lá por mais que a minha ela tá com algumas coisinhas já né tem escape vela de irídio mas não tem como encarar essa aqui não essa aqui anda bem mais cara não tem jeito não tem que ser feito não tem jeito não tem que ser feito é isso aí galera fazendo meu amigo passar medo da garupa hein bicho deve tá com medo ali parar aqui na sombrinha né aqui top esperar que abrir a marca de novo e aí tá com medo não tá gostosinho não tá gostosinho tá gostosinho a quase faltou só mais 100 para 200 e aí e cara essa moto aqui é aquela moto que fica top com um escapezinho de lata velho se eu tivesse uma modesta que eu colocar um escape de lata e aí e aí a moto fica top hein cara o barulho dela fica da hora e o Fabiano ele vai colocar um um escape não também futuramente né não agora mas futuramente vai colocar vai fazer um projeto na moto também e essa motinha aqui vai ficar top hein cara depois tiver tudo montadinha já é top né originalzinho já é top é isso aí cara só tacando macho nos rolês espera abrir aqui cara como que tem muito sinal velho cheio de sinal aqui sozinho é top hein tem bem na cara aqui a minha viseira é tudo clara acelerar parar aqui testar o freio dela também pra ver se é bom tá vendo ó eu falei pra você que o freio disse que era melhor você queria comprar a start mas não ia parar aqui com a start mas a start é top também a start tinha se você usar os dois freios dela dá pra parar é top chique e elegante também a embreagem dele galera quando a moto veio veio com a embreagem muito em cima aqui tinha que soltar quase tudinho a embreagem pra pra poder sair com a moto agora nós já deu uma regulagemzinha já nela agora tá melhor a embreagem tá apanhando a moto por causa da embreagem agora que ia soltar tinha que soltar quase tudo e aí ela já deu uma regulagemzinha já vamos caramba velho não abre nenhum sinal agora abriu ó o radarzinho aqui ó vai passar como rapidinho né não dá nada e é isso aí galera rolezinho pra vocês aí de fanzona 160 mais brava de 2022 cê tá doido hein e é isso aí vou deixando por aqui já o vídeo beleza espero que vocês tenham gostado se gostou deixa o like não esquece de se inscrever no meu canal aí se inscrever no canal do Fabiano também tá na descrição beleza vai lá vai dar aquela força pra ele lá também aqui na descrição ó tem aqui no meu instagram do canal dos parceiros vai lá e dá uma força acompanha nós lá tudo deixa também embaixo seu comentário tá o que você quer de vídeo aí sugestões de vídeo pra mim tá fazendo aí aqui tem uma sombrinha aqui ó tá bem no postezinho aqui dá uma sombrinha vamos ver aqui ó esperar que o sinal abrir nós termino o vídeo aí caramba velho não abre nem de senão demora hein é isso aí galera mais um rolezinho de fã quando eu tirei é quando foi tirar essa moto com cenário eu que tirei lá da ronda eu tirei pro Fabiano levei na casa dele lá tem vídeo no canal também se vocês não acompanharam lá vai lá e acompanha beleza e é isso aí vou finalizando por aqui valeu e até a próxima fui